Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast. É brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Deixa, deixa. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast. O de número 200... O quê? 200? É 528. É isso? 528. Eu sou o Rodrigo Bibi. Colchões Cantares. A minha vida mudou. Colchões Cantares. Esqueci o resto. Gente, eu trabalhei numa loja que vendia colchão chamado Colchões Cantares. Olha aí que nome sugestivo. Bem sugestivo. Eu sou a Ana Bezerra Felício e será que Cântico dos Cânticos é somente para casados? Eita! Eu sou o Leonardo Cruz e você gosta de erotismo? Que? O que é isso, Léo? Meu Deus do céu. Vocês não lembram o meme do Silvio Santos, gente? Cara, não. Não lembro do Silvio Santos. Até engrossou a voz. Caraca, mentira! Mentira! O Silvio Santos apresentou no programa livre da Babi Xavier, no programa Topa Tudo por Dinheiro. Ele chega para o cara, ele fala assim, vai ser um programa livre de sexo, não sei o quê. Ela vai responder pergunta. Aí ele chega, cara, é um tiozão, assim, 40. Aquele tiozinho de óculos do bar que você não dá nada por ele. Aí o Silvio Santos chega para o cara, você gosta de erotismo? Aí o cara, assim, olha para a câmera. Você gosta de erotismo? Muito. Meu Deus! Meu Deus! E aí corta, corta e vai para o interior. Então veja o programa. Não acredito que vocês não conhecem esse meme, cara. Gente, o que é isso? Cara, eu sou muito... Aliás, eu quero, antes da Cíntia se apresentar, eu sou uma vergonha com meme. Vocês falam alguns lá no grupo. Eu, 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 eu dou risada, mas não faço sem ideia. E eu sou a Cíntia. E para a alegria de alguns e tristeza de outros, chegou a hora de falar de Cantares. Eita, olha aí, ó, ó, gente, esse é um programa muito pedido e a gente vem aqui até vocês para dar uma pequena introdução a Cantares. Já falamos muito sobre sexo aqui em Bibotal, que a gente tem podcasts incríveis. Geralmente é os podcasts ligados, é o programa 69, depois o 1, foi o programa 69, depois o programa 169 e a gente, eu não sei se a gente fez o 269 alguma coisa. Depois a gente parou com essa brincadeira, mas a gente tem lives também com sexólogos e tal, tem muito legal. E agora a gente vem aqui para esse tema bíblico. É praticamente uma série aliança, onde nós introduzimos livros da Bíblia e a gente tem na Bíblia o livro Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, que afinal, é um livro sobre sexo? É um livro sobre espiritualidade do povo de Israel com Deus, Cristo e a Igreja? É um livro só para casados? Como é que esse livro, se é sobre sexo, foi entrar no cânon? Vamos discutir tudo hoje aqui neste programa. Programa esse que chega até vocês. graças a Thomas Nelson Brasil, que está lançando o Reforma Sexual de I'm Bird, a restauração da dignidade pessoal de homens e mulheres. O link do livro está aqui na descrição deste podcast. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Com oferecimento, brincadeira, da Thomas Nelson também, o recado paroquial. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, a Thomas Nelson Brasil está fazendo uma promoção relâmpago com este livro que nós vamos falar aqui neste podcast, que é o Reforma Sexual. E você vai ter 30% de desconto, mas tem que utilizar o cupom AIME30. Bibo, não sei escrever. Para não ter erro, entra aqui no BTCast 528 em bibotalco.com ou digita BTCast 528. Vai te mandar para o site ou vai te mandar para o YouTube. E lá você tem na descrição certinho como é que se escreve. E o link, você tem que clicar no link do Bibotalco que está na postagem. Usando o cupom AIME30, você vai ter 30% de desconto nesse livro chamado Reforma Sexual, que é uma bela leitura de Cantares. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro neste podcast. Lembrando que se você quiser ter frete grátis no site da Thomas Nelson, compras acima de R$100, elas dão frete grátis para todo o território nacional. Então vai lá, monta o seu carrinho, aplica o cupom, ele vai te dar 30% de desconto. Com a aplicação do desconto, se baixar de R$100, não tem o frete grátis, tá bom? Mas se quiser comprar só o livro também, vai lá, aplica o cupom e usa o nosso link, usa o nosso cupom, que isso abençoa demais o nosso ministério. Tá bom? Lembrando que essa é uma promoção válida até o dia 8 de novembro. Ou seja, vai ficar aí uma semaninha no ar. Então, 8 de novembro se encerra esse cupom. Poxa, Bibi, eu estou ouvindo o episódio depois. Galera, vai ter o link da Amazon também aqui, tá bom? Vai ter o link da Amazon. E a Amazon Volta e Meia também aplica descontos. Então compra pelo link do Bibotalco na Amazon e garante esse livro, beleza? E já que estamos lançando este podcast no dia da Reforma Protestante, Reforma Protestante nos inspira a estudar a Bíblia, a estudar teologia. Galera, é o seguinte, a FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, estão com as inscrições abertas para o bacharelado e mestrado, tá? Você pode fazer teologia 100% online, reconhecida pelo MEC, tá? 100% online. Isso quer dizer que você pode estudar quando e onde quiser. Reconhecida pelo MEC, com professores capacitados que amam a teologia e amam a igreja. E tem tutoria, tem acompanhamento. É um bacharelado. Você vai ter um diploma. Muita gente pede para mim, a EBT tem diploma? A gente não tem diploma, somos um curso livre em teologia. Já a FABAPAR é uma faculdade com história, com tradição e é reconhecida pelo Ministério da Educação, tá bom? Então assim, a FABAPAR é reconhecida pelo MEC, o seu curso tem uma boa nota. Então é o seguinte, você vai estudar numa casa que formou centenas de teólogos ao longo dos seus mais de 80 anos, tá bom? Então garanta gente, bacharelado em teologia 100% online, ou seja, teologia reconhecida pelo MEC online é com a FABAPAR. Vem fazer a teologia EAD da FABAPAR e olha só, usa o cupom BIBOTALK que você ainda tem desconto. BIBO, já fiz o meu bacharel e tal, quero dar um passo a mais aí nos meus estudos teológicos. Então é um mestrado, aí é uma parada diferenciada. Porque é o seguinte, o mestrado da FABAPAR, ele é um dos poucos mestrados em teologia, né, teologia evangélica que nós temos no país. Então, as inscrições estão abertas, essa é a oportunidade pra você fazer o quê? Participar do processo seletivo do mestrado profissional em teologia da FABAPAR. Tem um esquema de estudo diferente, ele é híbrido, né, tem presencial e online. Então você tem que ter uma organização um pouco diferente do bacharelado EAD, tá bom gente? Então assim, a FABAPAR está com as inscrições abertas para o processo seletivo do seu mestrado profissional em teologia. Então garante, vai lá estudar. Eu fiz o meu mestrado lá, concluí em 2016 o meu mestrado, não lembro. Então eu sou mestre em teologia pela FABAPAR, tá bom? Ele é reconhecido pelo MEC, pela CAPES. E é legal, presta atenção aqui, o mestrado da FABAPAR, ele tem uma ênfase em teologia prática. Ou seja, tudo que você produzir no curso poderá ser aplicável em sua igreja, comunidade local, ONG, enfim. Entende? É teologia acadêmica pensada para a comunidade. Então eu fiz, recomendo. Tem o link pra você fazer as inscrições. E não esquece de usar o cupom BIBOTAL, que vai estudar na FABAPAR. Qualquer curso, usa o cupom BIBOTAL que vai te dar um descontinho. E o patrocinador sabe que vocês estão indo por indicação nossa, tá bom? Deus abençoe, vai estudar teologia, reconhecida pelo MEC, vai fazer mestrado, vai na FABAPAR. E não esquece do cupom BIBOTAL. Vamos lá, gente. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Esse livro que sempre ouvi como um livro que a gente tem que ler como Cristo e a Igreja. Sempre, sempre ouvi isso, essa interpretação alegórica. Eu vou falando errado aqui, depois vocês me corrigem. Mas essa interpretação alegórica. Não, na verdade, aqui não é um homem, uma mulher. Não, percebam. Isso aqui são referências a coisas muito lindas e profundas. E a relação de Deus com o seu povo. Então, geralmente, Cântico dos Cânticos era lido assim. Recentemente, né, dentro da minha bolha, assim, na última década. Tipo, não. Cântico dos Cânticos é um livro que fala... É um poema sobre sexo, que está celebrando o amor sexual. Inclusive, utiliza linguagens bem peculiares e detalhistas, né? De sexo oral e, enfim, de seio sendo a boca no seio. Enfim, tá tudo lá. Tá tudo lá em Cantares de Salomão. Então, não é um livro sobre Deus e a Igreja, não. É um livro que fala sobre e que celebra o sexo entre duas pessoas que se amam, provavelmente casadas ou se casam no final do livro, né? Vamos discutir um pouquinho isso? Vamos lá. Quem começa... Tô passando agora essa batata quente, esse abacaxi pra vocês, pra gente discutir um pouquinho da recepção de Cantares na história da interpretação. É um panorama, obviamente, né, pessoal? Primeira coisa que tem que ser discutida, pra jogar bola pra Ana, é que Cantares de Salomão talvez não seja de Salomão. E isso muda bastante o jeito que você vai ler o livro. Eita, Léo, não tinha... Eu não ia tocar nessa treta, mas eu acho que a autoria tem que ser discutida um pouco aqui, né? Então, Léo, Ana, Cíntia, enfim, e aí? Porque eu conheço mais como Cântico dos Cânticos, né? Mas, e aí, é de Salomão? Salomão é um cara que não amava, né? Porque ele tinha muitas mulheres. Um cara que tem muitas mulheres não consegue escrever aquilo. Ele não entendia muito bem desse assunto, né? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas, então, realmente, esse de Salomão, né? Hoje, ninguém entende que, assim, dentro dos comentadores, que foi escrito por Salomão. Mas, muito mais que o Cântico se insere numa tradição literária, que faz referência a Salomão em alguns aspectos. Por exemplo, Salomão, ele era um homem de grande sabedoria mesmo. Escreveu diversos livros de sabedoria. Então, o autor, os autores, enfim, quem compilou esses poemas, quer se colocar nessa tradição também, né? Nessa tradição de livros de sabedoria. Ele era conhecido também como um grande escritor de músicas, né? De cânticos. Então, também faz sentido. E, também, todas as imagens que fazem referência à corte, à realeza nesse livro, elas também fazem referência a Salomão. Porém, tem também uma referência negativa a Salomão. Não é só um elogio a Salomão, uma homenagem a Salomão. Mas, no finalzinho do Cântico, lá em Cantares 8, do 11 e 12, o homem, nas palavras dele, ele despreza Salomão por ter tido muitas mulheres. Ele fala, eu tenho uma só, né? E Salomão teve muitas. Então, nesses contextos que também faz referência a Salomão. E tem mais uma coisa, que é o fato que o reinado de Salomão, o próprio nome dele faz referência à paz. O reinado dele é conhecido, historicamente, como um período de paz no reino de Israel. Principalmente, na segunda parte do livro, a gente tem muito essa atmosfera de paz mesmo. Então, acho que é um pouco isso que significa de Salomão, lá no titulinho desse livro. Só complementando essa questão das referências a Salomão, porque o capítulo 3, que fala do cortejo de Salomão vindo como se fosse para um casamento, acabava sendo usado como uma referência para afirmar a autoria salomônica. Mas, o que os complementaristas têm dito é que essas alusões a Salomão ao longo do livro, elas começam com essas referências positivas no capítulo 1, que a mulher fala que a cor dela, a cor da pele dela é escura, como as cortinas do palácio de Salomão. E depois do cortejo no capítulo 3, para depois irem se tornando mais negativas. E aí, a interpretação é que existe ali uma progressão para você entender como é significado, como é dado significado ao reino de Salomão. Porque tudo a gente já explicou aqui, o nome dele é o rei da paz, mas o capítulo 3 especificamente, que fala do cortejo, é uma ironia que às vezes se faz presente aqui, ali no livro, em que Salomão, ele inicia o seu reino cumprindo o desejo de Davi de, olha, mata todos os meus inimigos, e o nome dele é o rei da paz. O capítulo 3 faz essa alusão de, imagina se o cortejo de Salomão fosse usado para paz e não para guerra. Assim seria o estado de tranquilidade do verdadeiro amor. Então, é essa alusão que eles estão fazendo. não é que Salomão está casando, enfim, é mais um ponto que acaba contribuindo para colocar mais uma interrogação nessa autoria salomônica. E também vários comentaristas vão dizer que há evidências literárias que jogam esse texto para um período mais tardio, para séculos depois de Salomão. Alguns vão dizer que está no período persa, enfim. Há outras evidências que nos mostram também que essa autoria não é de Salomão. E tudo bem, gente. É, tem esse lance... É, e tudo bem, porque de fato... Ah, mas por que então se atribuiu a Salomão? Tem esse lance de pertencer a uma tradição da qual Salomão foi um grande nome, né? Queira ou não, ele estava ligado ao nome da sabedoria. E fazer essas associações fazem parte, né? Fazem parte. Agora, assim, vocês falaram de que tem uma crítica. Eu queria entender um pouquinho melhor isso, assim, que tem uma crítica a Salomão em Cantares. Queria entender um pouquinho melhor isso. Tem umas coisas mais explícitas que a gente vai... É, faz explícito depois de falar do início de Cantares, é meio complicado. Mas, enfim, tem umas coisas que estão mais claras no texto e outras que são mais alusões. Que comentaristas fazem, mas ajudam a gente a pescar o que está acontecendo. Porque já teve uma que a Ana falou, que no final o homem, ele diz, Eu tenho uma mulher só, e Salomão não se satisfaz com mil, né? Aqui no Rio tem a música do Neguinho da Beija-Flor. Melhor que uma mulher, só dez mulheres, só cem mulheres, só mil mulheres. Cantares já rebatei isso há muito tempo. Mas tem uma outra que está ligada a esse um, que nos livros de reis, quando vai chegar na parte crítica de Salomão, diz lá que ele teve as mais de mil mulheres e compôs mais de mil cânticos. Mas, no livro de Cantares, o homem só tem uma mulher e faz um cântico só para a sua marca. Então tem essa oposição aí numérica, que a galera já levanta. Que isso é um comentarista que faz, não está ali no texto. Mas essa coisa de, olha, eu só preciso de uma mulher só para ser feliz, isso está ali bem claro no final. Então já é um sinal dessa crítica mais direta a Salomão, entre essas outras alusões, como eu falei do capítulo 3, que é como se Salomão estivesse no cortejo para casamento, mas ali eles estão falando, olha, se Salomão usasse todo o seu poder para a paz, que reino maravilhoso a gente não teria? Esse tipo de reino maravilhoso experimenta quem tem um amor maduro e verdadeiro, que não é o que aconteceu com Salomão. É isso que está fazendo o texto. Não, e já que ele até falou do cântico dos cânticos, o próprio nome, como ele disse, Salomão compôs muitas músicas e quem quer que tenha composto essa música está dizendo, essa é melhor que todas, esse é o cântico dos cânticos, esse é um superlativo comum na língua hebraica, senhor dos senhores, santo dos santos, então isso é o melhor que tem. Então, apesar de se inserir na tradição salomônica, também quer superá-la. Muito bom. Gente, dentro do cânon do Antigo Testamento, onde é que está o cântico dos cânticos? Está nos Quetubim lá? É, nos Quetubim, é o que sobra, né? Sim, dentro dos escritos de sabedoria. E dentro da nossa Bíblia fica dentro também do sabedoria, dos sapienciais, né? Do que a gente chama de sapienciais. Muito bom. Tá, então a autoria não foi Salomão, pode ter sido, mas provavelmente não. Então, fala, Cíntia. A possibilidade de ter sido uma mulher autora, vale a pena a gente falar. Cara, olha, quem seria, né? Olha, quem seria essa autora, hein? Mas assim, tem gente séria na academia ventilando essa possibilidade? Não, gente, olha, o Tramper Longman III, no comentário dele, fala isso. A Ellen Davis, o Otmar Kiel, e enfim, os maiores nomes, assim, realmente sobre o Antigo Testamento. E assim, a questão não é, eles não afirmam que é uma mulher, mas eles aventam a possibilidade por como o cântico representa a figura feminina. Pelo fato que a mulher é predominante nesse cântico, ela tem 60% das falas, ela começa e termina o cântico, realmente parece, se não foi uma mulher, a persona poética que se extrai desses cânticos é uma mulher. Então, o eu lírico, né? Já que a gente está falando de poesia, ele é uma mulher porque ele descreve, como ele descreve, assim, como ela descreve as paixões que ela sente, como ela descreve o marido, enfim, não é um homem fingindo que é uma mulher, é realmente uma visão feminina sobre o amor, sobre o marido, e o noivo, e como ela fala com as filhas de Jerusalém também. Então, isso faz essas poesias se inserirem mesmo, dentro até do contexto maior, isso a Ellen Davis fala, como a Bíblia associa frequentemente as mulheres à música. Então, na comunidade israelita, as mulheres pareciam ser responsáveis, mesmo que de maneira não oficial, pelos cânticos de vitória, de luto, e essas cantoras profissionais parece que se apresentavam em eventos religiosos e em banquetes. Então, realmente, a música tem um lugar, assim, algum tipo de... e cantar e se insere nessa tradição musical, digamos assim. Legal. Em termos, então, gente, para quem não sabe, o Tramper Longman III, se não me falha a memória, o comentário dele é até lançado por uma editora bem conservadora, que é a Cultura Cristã. Então, para vocês verem que a gente não está aqui citando progressista e tal, como alguns gostam de acusar. É bem tranquilo ali. Cultura Cristã é bem tradicional. Então, legal. Essa é uma possibilidade. Ainda que eu já vi homens escreverem papéis femininos, assim, de forma muito... Aliás, eu estou lendo um conto aqui agora, de um amigo meu, que eu vou apresentar para a Thomas, e tenho duas amigas minhas lendo, que elas perguntaram, cara, é um homem mesmo que escreveu isso aqui? Porque a personagem feminina dele, que é uma das principais, elas ficaram de cara, de como ele conseguiu criar uma personalidade feminina, tipo, mano, as minhas amigas leram, caramba, ele parece o tipo de coisa que uma mulher pensaria mesmo, sabe? Não, e a criação poética pode ter sido em si um homem, por isso que eu falei do eu lírico, né? Exatamente. E também como a gente é bem duvidosa toda a questão da compilação dessas poesias, a gente realmente não sabe quem escreveu, isso a gente nunca vai saber, mas a gente percebe as pessoas que saem, né, realmente desses poemas, é isso que a gente está falando aqui. Legal, exato, muito bom. E aí vem a questão do gênero literário, então, de Cantares, que eu acho que a gente já começa até a entrar nessa discussão, né? Que gênero literário que é esse, né? Porque até pelo fato de ele ter sido aceito no cânon, depois a gente discute até um pouquinho essa questão da aceitação do cânon, mas, e aí, se encaixa onde Cantares e Salomão, ou melhor, desculpa, Cântico dos Cânticos, onde que se encaixa? Que gênero literário é Cântico dos Cânticos? Ele é um cântico, mas aí tem poema, poesia, o que é isso aí, como é que a gente entende? Porque isso também define a forma com que a gente vai interpretar, né? E com que ele foi interpretado para a gente até caminhar para essa discussão. Não, perfeito. Para entender o gênero poético, né, desse livro, a gente pode pensar um pouco aqui sobre poesia, né? E é por isso que, até nas minhas falas anteriores, eu misturei poesia com música. Porque no mundo antigo, exatamente, poesia era música, música era poesia, não havia muito essa diferença. Hoje nós temos a diferença nisso. Tanto que a poesia, às vezes, para algumas pessoas, é uma coisa estranha, palavras estranhas, versos que eu não entendo. Não é todo mundo que tem a paixão, né, de pegar um livro poético e ficar lendo. Mas, na antiguidade, realmente, quando a gente falava de poesia, a gente queria dizer e música. E por que eu falo de música? Hoje, a gente ouve música, por exemplo, algum tipo de música. Quando a gente está triste, eu ouço um tipo de música. Se eu quero comemorar, numa festa, tem outro tipo de música. E, de fato, a poesia acompanhava, né, a vida das pessoas, o mundo do Antigo Testamento dessa forma. E esse livro, por ele ser escrito de maneira poética, inclusive, é daí que traz todos os problemas ou as questões de interpretação. Porque a poesia, ela é um gênero literário que, mais do que todos os outros, foca na forma. Brinca muito com as palavras, né? Então, a gente tem muitas imagens, muitas comparações, muitas metáforas. Isso é característico da poesia. E, por vezes, isso torna mais difícil a interpretação. Porque a poesia, assim como a música, ela é para ser sentida. Não é só para ser lida e compreendida racionalmente. Quando eu ouço uma música, às vezes, eu tenho sensações, emoções, eu me lembro de algumas coisas. E esse era o propósito, né, da poesia. E, nesse caso... Ô, Ana, desculpa te cortar. Fala, fala. Adoro te cortar. Adoro. Mas como tu manja dessas paradas antigas... Porque, assim, quando eu penso em poesia e música hoje, é essa ideia, né? O artista entrega, ele meio que perde o controle do que a galera vai entender. Exato. E esse é o problema. É. Mas a pergunta é, o poeta, na antiguidade, tinha esse rolê, também com a poesia antiga, no sentido de, entreguei a minha arte, eu sei o que eu quero dizer. Tipo assim, Renato Russo, só ele sabia o que ele tava cantando, ninguém mais. Mas a gente adora a legião urbana e a gente faz a nossa interpretação. Eu me converti ouvindo a música Teatro dos Vampiros, que era pra ser uma música sobre TV, que virou Teatro dos Vampiros. Cara, pra mim fez sentido. Se era o sentido que o Renato queria, não sei. Mas antigamente, tinha esse rolê também? Ou a poesia, ela tinha uma métrica, uma intenção mais clara do que talvez seja a poesia hoje? Entendeu mais ou menos a minha pergunta? O Léo também queria dar uns pitacos aí depois. Não, entendi. Faz sentido a sua pergunta e de fato, na realidade, existe um gênero poético que é poesia didática. Então é uma poesia pra ensinar. Existe mesmo. A educação, inclusive, antiga, era bem relacionada à música, pra decorar e tudo mais. Porém, quando a pessoa ouvia aquela poesia, não vinha junto com explicação, com nota de rodapé. E de fato, isso acaba trazendo bastante problema de interpretação, porque você tem muita liberdade mesmo de interpretação. Qual é a referência? Essa comparação tem a ver com o quê? E dentro de Cantares tem alguns gêneros poéticos. Tem cânticos de admiração, tem descrições de experiência, convite, tem cânticos provocatórios e tem esse wassaf, que é um gênero poético antigo, que eu acho que é o que nos causa mais estranhamento, que são aquelas descrições estranhíssimas que a mulher de Cantares descreve o noivo, o noivo descreve ela e aí é igual a pomba, é cacho de uva, é torre e aí você fica... Os seus seios são como os filhos gêmeos da gazela. Eu só decorei esse. Ele fala que os dentes dela são como ovelhas, enfim... Branquinho, branquinho. Branquinho e não falta nenhum. Quer dizer que ela tem todos os dentes. Gente, isso é bem legal. Isso é coisa de rico, ter todos os dentes na época é coisa de rico. Então, assim, esse tipo de poesia é um tipo de poesia que existe no mundo árabe em geral e realmente ele é estranho para a gente, tá? Ele é bem estranho para a gente, mas é justamente uma poesia que quer despertar mais a imaginação de quem está ouvindo ela do que você ficar tentando visualizar como que a noiva era feita, como que o noivo era feito, qual que era o aspecto físico. Tem os desenhos, né? Tem os desenhos, é muito engraçado. Como é a noiva de Cantares? Nossa, que coisa estranha. Legal, Léo. Léo, o que você ia falar aqui? Você até falou, Léo, no chat aqui. É mais uma citação que confirma tudo isso que a Ana está falando, de que não é só poesia, então é só interpretar alegoricamente, porque tem formas e como ela já indicou que é um compilado, não é uma poesia que o mesmo autor ou autora ou autores fizeram de cabo a rabo, a gente está lidando com composições produzidas, períodos diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes, que foram reunidas. Então é mais difícil ainda você estabelecer ali um critério de unidade. Quando eu parei para estudar Cantares, eu parei para estudar por fins de motivos de entender mensagens políticas na Bíblia, descobri que os puritanos usavam Cantares a rodo para falar da pureza da noiva de Cristo, a igreja. Só que isso dava uma treta colossal, porque todo mundo interpretava Cantares de um jeito diferente. Tem um sujeito que era congregacional, Thomas Beverly, ele diz o seguinte, o cântico, em muitas partes dele, é instável como a água, ele não tem nenhuma forma consistente por si mesmo e receberá a forma que qualquer intérprete julgar necessário segundo suas conveniências. Então assim, é um livro que é ainda pedra no sapato de muita gente que quer dar a ele uma forma muito bem definida, porque mesmo para o contexto de quem tem conhecimento das formas literárias do mundo antigo, ele apresenta várias formas condensadas e brinca com elas, porque a poesia, a forma, ela serve ao propósito da mensagem, não tenta conter a mensagem. Isso deixa tudo ainda mais difícil. Cara, sensacional. Ô Ana, repete qual é o nome desse gênero literário que descreve a mulher como torres do Líbano, o macho, Asaf, como é que é? O Asaf, a gente acha isso em poesias árabes, da mesma época ou mais antigas, em poesias egípcias, de amor egípcio, muito mais, que a gente tem datação, imagens florais, imagem do jardim. Então descrever, tem uma que eu achei muito curiosa, a poesia mesopotâmica, como é que fala? Um fragmento que a gente tem de 1800 a.C., que é a mensagem de Ludin Girra, que é um cara aí, para a sua mãe. Então ele elogia a mãe dele desse jeito. A mãe dele é muito bonita, ele usa essas metáforas estranhas. Então pra você ver como é um gênero poético, que pra gente é estranho. Mas ele tá inserido assim nesse contexto. E aí, gente, vem o lance então, Cântico dos Cânticos, autoria, data, são incertas, mas é fato que o Cântico dos Cânticos está no canon, na década de 90, ali depois de Cristo, tá lá, Cântico dos Cânticos, fazendo parte da escritura sagrada. Como é que é então? Como é que o judeu, ele lia? Judeu, hebreu ou israelita? Eu sempre agora confundo nessas nomenclaturas. Como é que o povo de Israel, ali no tempo antes de Cristo, e até mesmo durante o tempo de Cristo, lia Cântico dos Cânticos? Como é que foi a recepção desse texto? Bom, para os judeus, a gente tem aí as indicações de que pra eles tinha um sentido alegórico. A representação de Deus e o amor de Deus pelo seu povo de Israel. Tanto que o livro, ele tem um uso até mesmo litúrgico, né? Leitura na época da Páscoa. Então, não é uma novidade, não é algo que os cristãos inventaram. Os judeus já faziam essa interpretação alegórica, por isso que até nem houve tanta discussão a respeito de cantares entrar ou não no cânon. Eles discutiram mais a respeito de outros livros do que até a respeito do próprio livro de cantares. Então, isso pra eles já era mais ou menos resolvido. Sim, a gente sabe que desde o primeiro século da nossa era ele está aceito no cânon e desde o ano 100 a.C. a gente tem o primeiro testemunho dessa briga de interpretação, que era o Rabino Akiba. Ele fala assim, ah, o pessoal está achando que vocês vão cantar cantares em meio a um banquete, todo mundo bêbado. Esse livro não é pra isso, não. Ele é o cântico dos cânticos porque ele é o livro mais santo de todos. Então, você vê que desde os Rabinos judeus havia essa discussão e a maior parte das pessoas realmente na tradição judaica e cristã tenderam a interpretação alegórica. Agora, qual alegoria? Aí é uma grande história porque cada um ia pra um lado em relação a essa alegoria. Mas geralmente entendendo a noiva como Israel e o noivo como Deus. É, e no caso do cristão a noiva é a igreja. Isso. Ou algumas tradições místicas vão falar que também é o amor de Deus, é o amor de Cristo pela alma do cristão. Isso aí. O tal da teologia nupcial. Como é que é? Nossa. Então, isso foi um jeito de encarar, assim, a alegoria dos cânticos na Idade Média e que continuou mesmo depois da Reforma e a gente tem traços dela até entre os morávios. Você tem relatos que hoje a galera que estuda avivamento no século XVIII, século XIX vai falar das descrições das mulheres da igreja moraviana na Eucaristia como descrição de prazer sexual mesmo dela tomar a ceia e sentir o toque de Cristo. Não sabia o quão prazeroso era até te experimentar, te provar. São citações de diários de mulheres moráveis. E isso surge na Idade Média porque, bem, a alegoria não foi disputada. A gente já falou aqui. Então, quando se vê essa questão da alegoria entre Cristo e a igreja e Cristo e a alma do crente, especialmente quando surge o que a gente chama de devoção moderna, devote ou moderna no final da Idade Média com os místicos, o início de movimentos leigos como as beguinas, por exemplo, vai começar a surgir essas comparações de conversão, de devoção como um casamento a partir do livro de Cântico dos Cânticos. E aí essa galera vai se basear muito nos 84 sermões de Bernardo de Claraval sobre os Cânticos. E lá a gente começa a ver o início dessas interpretações alegóricas que buscam meio que sistematizar cada sentido de cada etapa dos poemas. Então, o Bernardo, ele vai dividir os vários significados do beijo em dois grandes. O significado do beijo como amor físico e beijo como o encontro da nossa natureza com a natureza divina de Cristo e que ele vem até nós e comunga conosco por meio do beijo. Ele deseja o beijo de Cristo. E aí ele vai quebrando o que o beijo significa no mundo físico e no mundo espiritual. Ou seja, o que a Amy faz no livro dela também, ela não está inventando o roda, né? Ela está recuperando essa tradição porque ela acha essa tradição relevante. Origines, por exemplo, ele diz que os dois seios da mulher são o Novo e o Antigo Testamento. Então, vai aí. É bem interessante tudo isso porque isso vai cair só no século XIX, né? Toda essa história de interpretação. Só que interessante porque a Reforma, então, não quebrou com essa interpretação. Os reformadores em geral. Lutero, ele até chegou a se aproximar do fato. Ele pensava que o autor era Salomão, né? Então, ele pensou, não, é a história de Salomão com uma mulher mesmo, sabe assim? Só que, mesmo assim, ele via lá aquela mulher como a sabedoria, né? Então, assim, ele foi também seguindo a tradição. Eu acho interessante aqui trazer dois exemplos ao longo da história que distoaram totalmente, mesmo antes de mudar a interpretação geral. Um foi, lá no ano 350, mais ou menos, Teodoro de Mopsuestia. É um nome meio estranho. considerava que Cântico dos Cânticos era um apaixonado poema de amor de Salomão e uma princesa egípcia com quem ele se casou e, por causa disso, ele devia ser retirado das escrituras. Então, olha que interessante. Isso também, acho que acabava levando todo mundo a fazer a leitura alegórica, porque parecia que, se fosse a leitura natural, você tinha que retirar das escrituras. E aí, esse Teodoro, por outros motivos, não só por esse motivo, o Tramper Longman, ele fala que ele era o defensor das causas minoritárias ao longo da igreja. Ele era do contra em várias ideias e opiniões e uma delas era essa, que Cantares era sobre sexo. E aí, por causa disso e outras opiniões dele também, ele foi condenado no Segundo Conselho de Constantinopla. E o outro caso, gente, pasmem, é Calvino. Calvino, e ele foi diferente realmente da maioria, porque ele acreditava que Cantares falava de amor natural entre homem e mulher, mas ele não achava que tinha que ser retirado do cânon por causa disso. Aí, ele até briga com o discípulo dele, que é Sebastião de Castelion, porque o cara dizia, não, sim, é amor natural, então tem que retirar do cânon. Eles brigam feio e Calvino, enfim, usa a influência dele para que ele não fosse ordenado e para que ele fosse expulso de Genebra. Então, olha aqui, canta. Ô, louco, deu mais sorte que Cerveto, ainda bem. E o Calvino e o Castelion brigaram por muitas coisas. O Cântico foi uma delas, mas eu ia puxar também, o Beza também acreditava que o Cântico era um livro que distoava da Bíblia, do rutor da Bíblia, porque era um livro carnal, e aí ele fala assim... É, não, gente, o Beza, parece que o Beza era um cara bem enfesado mesmo, esse não fazia amor, com certeza. É, o Teodoro de Beza, ele era bem complicado em várias coisas. Aí ele vai dizer assim, a única saída pra esse livro permanecer aqui é a gente fazer alegoria. Então ele é um exemplo desses casos em que reconhecem que o livro é difícil, e aí ele vai fazer uma divisão entre uma leitura carnal e uma leitura espiritual. Porque assim, olha, pra gente... Se esse livro tá aqui é porque Deus quis. E se Deus quis, então é porque a gente tem que dar um jeito de fazer uma leitura espiritual dele, porque a leitura carnal não dá. E aí eu vou fazer um outro destaque também, que... Não, não, peraí, peraí. Guarda o teu destaque aí. Salva no Notion aí. Salva no Notion esse teu destaque. Não, aí é pra gente perceber que até é a proposta também do livro que a gente tem aqui como pretexto pra ter essa conversa, que é o Reforma Sexual da Amy Bird. Pra gente ver como o sexo é um problemão na história da humanidade religiosa, né? Como se, tipo, gente, ó, é sobre sexo esse livro, então a gente tem que tirar do cânon, sabe? Olha só como é complicado, e é por isso até que ela fala, né, como a gente precisa reformar o nosso entendimento sobre sexo, né? Enfim, pra vocês verem, né? Ó, gente, Deus deixou esse livro aqui. Então, é como se Deus não pudesse deixar um livro na Bíblia que exalta o amor e o toque físico, né? Não, a gente já puxa a palavra carnal. É como se o prazer fosse pecado. Eu não posso... Ou seja, Deus fez centenas de pontos sensoriais no meu corpo, milhares de estímulos de prazer, e não, eu não posso sentir prazer. Olha só, gente, como a amarra religiosa ela é punk, né, velho? Eu não tô dizendo que eu sou a favor, né, da revolução sexual que aconteceu, mas assim, cara, de alguma forma ela também nos ajudou a encontrar felicidade naquilo que Deus fez pra que seja feliz, né? Enfim, isso a gente conversa depois. Vai lá, Léo, puxa do Notion aí. Continuando esse detalhe, assim, dessas interpretações do sexo, os puritanos perceberam uma coisa em Cantares, não da forma que eu acho melhor, mas o tema é relevante, que são as implicações políticas dos relacionamentos. Porque quando eles leem a relação do amado e da amada no cântico, como fazendo alegoria, Cristo é a igreja e tudo mais, eles usam o cântico como uma base pra defender a liberdade religiosa de discordar teologicamente na Inglaterra. Então eles entendem que esse texto tem uma implicação política que realmente aparece no cântico, especialmente no capítulo 8. Mas eles não vão pescar isso, eles vão continuar na alegoria e no pensamento deles eles vão falar da amada do cântico como a igreja pura, verdadeira, e da igreja católica como a prostituta de apocalipse, eles vão fazer essa oposição. Então sim, tem uma implicação política no cântico sim, mas a forma que os puritanos perceberam, não acho que é o melhor jeito de tratar o texto, mas eles foram muito perspicazes de sacar isso. E até hoje, né gente, se a gente for olhar, não é um texto fácil de se lidar. Tem gente que passa batido, acho que tem gente que faz de conta que ele nem existe na Bíblia, isso tem a ver um pouco até com a minha entrada. Conheço gente que fala eu não sei muito bem o que fazer com ele, justamente por esse constrangimento, e às vezes acaba usando a alegoria até como um escape, realmente, ah, é mais fácil dizer que é uma alegoria, enfim, fica melhor do que ler um texto que me causa um constrangimento por conta da linguagem, então, até hoje eu entendo que a igreja não sabe lidar muito bem com o Cantares. Olha gente, sinceramente, eu ouvindo vocês lendo um pouquinho da Amy aqui também, eu acho que, no fundo, sinceramente, eu acho que Deus quis dizer que fosse assim mesmo, sabe, um pouco dessa fluidez que é o texto. Eu não concordo com algumas, assim, essa leitura muito alegórica que despreza o fator sexual do livro, e gente, sempre que a gente for falar de sexo aqui, por favor, entenda como uma coisa pura, bonita, sabe, é isso, até a palavra erótico aqui vamos utilizar num sentido puro, porque, de fato, há ali no livro de Cantares uma exaltação do corpo do outro, não uma exaltação do corpo, errei na minha fala, vou até refazer, mas pode deixar, Jane, esse meu erro aqui, pra galera entender melhor, mas há um deleite no corpo do outro, então, quando eu digo há uma exaltação, não estou dizendo que ela é bonita, eu gosto da zona e ele é saradão, não é nesse sentido, mas há um deleite, o corpo do outro, ele é um deleite para o amante, o amante, o amado ali, então, assim, e isso, eu acho que não pode se perder de vista, esse é o meu problema com a linguagem alegórica, entende? Quando ele perde de vista esse elemento corpóreo, ou seja, o meu corpo como uma dádiva para o outro, e gente, isso é Novo Testamento, Paulo manda parar de transar só se for por orar e jejuar, ou se não, transa aí, pessoal, o teu corpo é do teu marido e o teu corpo é da tua esposa, entendeu? Então, assim, isso é muito neotestamentário também, então, eu acho muito triste quando perde esse elemento, é tudo místico, sabe? Mas eu começo a entender também que por conta desse elemento poético e das vários gêneros que ele comporta, a leitura alegórica não é um absurdo, entendeu? Ela também não é um absurdo e pode ser, acho que até um escape, também, às vezes, dependendo da cultura e o livro não se perde mesmo. Enfim, é complexo. Fala, Léo. Tem um lado oposto dessa leitura alegórica como fuga, é que mais recentemente teve uma galera, eu vou ser bem claro aqui, uma galera que começou a ler o Cântico como um Kama Sutra gospel. Então, tipo, Mark Driscoll cansou de ter pregação deletada porque ele foi convidado para falar de masculinidade, sexo para casais e ele usava isso como uma desculpa para ser bem gráfico na sua pregação. Alguns ministérios de masculinidade e feminilidade tratam o livro como essa espécie de manual para um casal em quatro paredes. E além disso ser um absurdo ler o texto desse tipo, porque você empobrece ele demais do mesmo jeito que uma alegoria extrema empobrece demais o texto, você transforma o texto num livro que é só para casados. E a gente tem um problema na Bíblia que tem um livro que não se aplica para todo mundo da igreja. Então, por que ele está ali? Então, esse é um outro tipo de problema. Caraca, é a pergunta que alguém fez lá no começo, né? Cantares é um livro só para casados? Sim, que é exatamente o que eu estava pensando nesses dias sobre isso. Porque se for desse jeito que o Léo falou, Cantares é só para casados. E mesmo que algumas pessoas... O Léo falou palavras fortes, falou camas no tragosto. Mesmo que algumas pessoas não vejam assim mesmo, eu acho que algumas pessoas numa reação tão forte à leitura alegórica, acabam mesmo entrando nesse empobrecimento do texto. Nesse livro, o sexo realmente não é um tabu, como o é para a nossa sociedade. E o sexo também não é um ídolo nesse livro. O livro mostra que o amor dói também, que o amor também pode fazer mal, que amar, quando você ama, você se fere também. Então, ele não é um guia de namoro, nem um manual de sexo, mas ele também não é assim uma... Algo que você vai pegar e eliminar a parte... Se você eliminar a parte sexual, gente, você pode fechar o livro também. Porque não tem como. Não tem como. E vários comentaristas propõem, na verdade, um equilíbrio, né? Você tem uma leitura mais literal, mas você não precisa necessariamente jogar fora essa tradição e essa interpretação mais alegórica. Então, vários deles tentam fazer esse equilíbrio realmente, né? Ô, Cíntia, tu poderia até falar um pouquinho da proposta que a Amy Bird faz aqui no Reforma Sexual? Ela parece, sim, pelo pouco que eu andei vendo aqui. Ela surfa nessa tradição já anterior a ela, no sentido de que nessa alegoria, mas ela também tenta resgatar o papel do feminino e masculino e como ela encontra dignidade e igualdade ali no livro de Cantares. A gente poderia falar um pouquinho aqui, todos vocês leram boa parte do livro, acho que até o livro inteiro, pra gente também entender um pouquinho essa proposta da Amy. Porque se eu entendi, ela quer abraçar os dois, né? Ela quer abraçar os dois. Gente, ó, tem aqui, é um livro que fala sobre a mulher e Cristo, o homem e Cristo, ou seja, o ser humano e Cristo, a igreja, como a noiva e tal, mas ela também traz esse elemento do corpo, né? Do corpo, do sexo, como o dádiva e tal. A gente poderia trazer um pouquinho aqui, nesse bloco, a percepção da Amy, de Cantares? Então, esse livro, né, que a gente tá gravando aqui, é o primeiro livro traduzido da Amy pra português, então eu não sei quantas pessoas conhecem ela, mas nos Estados Unidos ela é bem conhecida, né? Ela tem blog, podcast, enfim, a Amy Bird, tá? E ela tem se esforçado durante um tempo já nessa questão, né? De repensar a questão dos papéis de gênero, femininidade, masculinidade, pra gente entender um pouquinho, né, da onde que vem esse lugar da escrita dela, ela é alguém que ela vem de um ambiente bem conservador, aquela visão bem tradicional a respeito dos papéis e tudo, mas ela começa a pensar sobre isso e pensar se não existem caminhos melhores. E aí vem alguns livros, então, que ela escreve, né, e tem esse que está lançando agora, que é o Reforma Sexual, e basicamente o que ela questiona é, será que a gente só pode pensar a respeito de mulher dentro de mulher e de homem, dentro desses padrões, né, desses papéis, ela vai dizer, papéis de gênero, né, que a gente costuma chamar de masculinidade bíblica e femininidade bíblica. Pro pessoal entender, ela vai dedicar a primeira parte do livro dela, falando um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho da construção desses conceitos, ela vai falar um pouco a respeito de complementarismo, do igualitarismo também, e é interessante que o posicionamento dela não é necessariamente nenhum nem outro, porque ela entende que o complementarismo, ele lida muito com questões de poder e hierarquia, né, tanto o complementarismo como o igualitarismo, ela vai fazer essa crítica, mas que principalmente a ideia que o complementarismo traz está muito ligada a essa ideia de liderança, de submissão, enfim, e que o igualitarismo, por sua vez, também não consegue trabalhar muito bem essas diferenças entre homens e mulheres. Então, essa é a inquietação que a Amy Bird tem, e ela quer buscar, então, uma explicação, algo mais excelente ou mais pautado na Bíblia, ou menos culturalmente influenciado, como são as palavras que ela utiliza no livro, para tentar explicar essa questão do valor e da dignidade de homens e mulheres e olhar para a sexualidade. E o caminho que ela encontra é o livro de Cantares, né, então ela vai olhar para o livro de Cantares buscando essa resposta, buscando esse valor do homem e da mulher para além de questões de hierarquia, de papéis, de poder, ela até ressignifica um pouco o que significa poder, né, ela vai dedicar uma parte do livro para falar sobre isso. Então, só para a gente entender de onde que vem a ideia e por que que ela está usando o livro de Cantares. É, o livro é bem importante, o livro de Cantares, e a Amy fala isso no livro dela, você consegue perceber muito essa dimensão de igualdade entre homem e mulher nesse livro, essa mutualidade no sentido, eu falei no começo que a mulher tem uma voz predominante e de fato ela tem, porém o homem não está ali só aguardando ver o que a mulher vai fazer. Os dois têm um forte desejo um pelo outro, os dois têm um forte apreço um pelo outro, e os dois buscam um ao outro. Então é realmente uma relação conjugal, se assim nós queremos dizer, que dignifica a pessoa, do ser humano, e que não coloca nesse livro hierarquia entre o que está acontecendo com o homem e o que está acontecendo com a mulher. E nisso, o livro de Cantares, ele remete bastante à atmosfera do Jardim do Éden, tanto que tem metáforas do jardim, parece que é um livro bem único dentro da Bíblia hebraica, em que você tem uma atmosfera do jardim recuperada, de alguma forma. Não é totalmente perfeito, mas é quase perfeito o que tem lá. E de fato tem harmonia entre os dois, os dois estão em harmonia com a natureza, e isso também diz respeito à restauração. É um livro que preanuncia uma restauração, como os nossos relacionamentos, que é uma coisa que a gente estava conversando em off, os nossos relacionamentos, sejam eles um casamento, uma amizade, pai, filho, mãe, filho, eles podem ser, sim, um prenúncio do reino de Deus. E eu acho que o livro de Cantares e a Amy, ela explora bastante isso, ela traz essa dimensão. A Amy, ela vai dizer o seguinte, tá? Porque ela usa o livro de Cantares, dessa questão do relacionamento de um homem e de uma mulher. Ela vai dizer isso em vários momentos do livro, que ela considera Cantares como uma canção escatológica, encarnando a metanarrativa das escrituras. E por que ela diz isso? Porque ela enxerga que lá em Gênesis, a Bíblia começa com um casamento, com a união de homem e mulher, você passa pelos profetas, você tem aquela, a linguagem de Deus amando o povo, a figura do casamento sendo utilizada pelos profetas. Ela vai falar isso e vai até trabalhar algumas intertextualidades e ela diz que a Bíblia termina com o casamento, as bodas do cordeiro. Então, portanto, o livro de Cantares, para ela, tem essa função escatológica, porque ele encarna realmente a metanarrativa das escrituras. a nossa própria sexualidade na visão dela encarnaria também isso, seria uma tipologia dessa metanarrativa. Eu ia puxar aqui que isso para mim fica muito claro no capítulo 2, os dois primeiros versos. A amada falando e logo depois o amado responde, inclusive são dois dos meus versos favoritos do livro, que quando ela fala que é a rosa de Saron ou a flor de Saron, o lírio dos vales, ela está remetendo ao momento da primavera em que tem aquela coisa de gelo da água das montanhas, vai inundo o deserto e surgem flores ali nos vales e isso ecoa Isaías e Oséias as profecias do amor renovador de Deus para com Jael. Então assim, tem essa dimensão escatológica de que o amor ele é um prenúncio desse renovo, mas aí o noivo responde, como o lírio entre espinhos e a minha amada entre as jovens. Então ele reconhece que esse vale ele ainda tem espinhos, ele ainda tem uma terra árida. Você exige sensibilidade para viver esse amor renovador do Senhor. Então essa coisa do escatológico mas já e ainda não, para mim esses dois versículos eles representam muito bem essa atenção. o amor é uma promessa, aliás ele aponta para uma promessa da renovação do Senhor, mas essa renovação para eu experimentá-la aqui eu preciso ter sensibilidade para me machucar com os espinhos da vida. E é justamente essa simbologia que a gente encarna, é nela que a Amy vai dizer que a gente encontra o nosso valor. Para além de papéis do que tem que ser um homem, do que tem que ser uma mulher, que é uma preocupação que a gente vê tanto nas igrejas, é justamente essa nossa finalidade da gente dentro da visão dela de representarmos essa união com Cristo. E ela fala em alguns momentos que os nossos corpos falam, né? Então, a teologia do corpo que se depreende do livro de Cantares, ela é bem importante até para os nossos tempos, porque ela diz também que esse negócio de papéis, de gênero e tudo mais, muitas vezes são uma versão enfraquecida ou amenizada do que Aristóteles disse que era homem e que era mulher. E até mesmo a visão do corpo que se teve por muito tempo na igreja era uma visão neoplatônica do corpo, que a gente tem essa alma que realmente é aquilo que importa e aí o corpo aconteceu, estamos aqui mas vamos focar na alma, né? E quando você vê o livro de Cantares, como o Bibo estava falando de todas as sensações, o fato que Deus nos fez com todas essas terminações nervosas, será que ele se confundiu quando ele fez isso, né? Então, o livro de Cantares resgata essa dimensão do prazer de muitos sentidos porque ele fala de cheiro, de gosto, de todos os sentidos e essa dimensão sagrada, né? Até mesmo a Ellen Davis fala que nesse livro a gente percebe que o amor religioso, o amor íntimo e o amor pela terra, pela natureza, eles são muito, os três são importantes, não é que tem alguma coisa como a gente pensa que talvez o amor religioso seja mais importante que os outros e o livro nos coloca, então, diante dessa tarefa do cuidado realmente com o próximo porque tem essa dignidade muito alta do corpo, do ser humano nesse livro e isso eu acho que é um dos pontos fortes do livro da Amy Bird quando ela fala que os nossos corpos falam, então tem algo descatológico, os nossos corpos eles pronunciam alguma coisa, a gente não está aqui apesar dos nossos corpos, sabe? A gente vive com eles, a gente é os nossos corpos também, né? Então, isso é bem interessante do livro da Amy e do livro de Cantares. E aí a gente volta no ponto que ela resgata ou redefine o sentido de eros erótico e erotismo para esse desejo saudável e maduro, maduro nos termos que Cantares está colocando aqui, que entende o papel da fidelidade ao Senhor como renovação, a sensibilidade com a dureza da vida, a paciência para o amor alcançar o tempo certo, a maturidade, e aí a gente volta na imagem do jardim porque um jardim não surge de um dia para o outro, é todo dia, quer a mãe de planta, sabe? É todo dia ali regando, cuidando, então assim, a gente faz muito embate às vezes de que o mundo diz que o amor é só sentimento, é só prazer e a Bíblia fala que o amor é uma decisão, uma aliança, mas no Cântico tem as duas coisas e uma terceira dimensão, o amor como construção, ele não nasce pronto, envolve um sentimento, envolve uma decisão, mas envolve uma construção, uma jornada, por isso que essa questão do tempo certo, da maturidade, da sensibilidade envolve uma dimensão integral, é o amor a Deus, é o cuidado com o corpo, é o cuidado com a terra, a gente poderia até falar da comunidade, porque tem outras pessoas envolvidas nessa relação, uma voz neutra, que é o poeta, as filhas de Jerusalém, os irmãos da amada, então são muitas camadas pelas quais as nossas relações, elas apontam pra essa promessa da renovação do Senhor, mas isso mantendo essa tensão escatológica do Jaido ainda não. E aí, eu volto a partir da fala do Léo para a importância do gênero poético, a poesia, aparentemente, seria o melhor jeito de contar isso, de contar o quanto é importante sentir, o quanto é importante a gente aproveitar a vida, porque aqui se tem uma celebração da vida, não só do amor, mas também da vida em vários aspectos, a celebração dessas sensações que nós podemos sentir e tudo mais, das emoções, obviamente o livro tem traços que mostra, quando fala que quando a noiva vai para a cidade, as sentinelas batem nela, então existe sim uma dimensão que geralmente está associada à cidade, mostra os efeitos da queda mesmo, nessa relação amorosa. As raposinhas que se aproveitam das linhas. As raposas, é verdade, às vezes a gente fica meio perdido porque fala, caramba, o noivo estava aqui no capítulo passado, agora ele sumiu, e aí eles parecem que querem estar juntos, não conseguem estar juntos, porque justamente é o amor afetado pela queda, mas mesmo assim ele é digno de ser celebrado, e eu vejo que como a gente estava falando agora sobre a poesia, a forma fala, então a forma também desse texto que são poemas, que é poesia, que é música, ela está nos apontando para esse mundo de sensações, para essa celebração mesmo que a música traz em si, porque é música. Para dar um exemplo do que a Ana falou, de como a poesia serve para comunicar todas essas mensagens ao mesmo tempo, essas nuances, a gente poderia falar de como a imagem da vinha, ela condensa tudo isso, tem hora que no texto a vinha é o corpo da mulher, tem hora que a vinha é a afetividade dela, tem hora que a vinha é uma propriedade rural mesmo, e lá no capítulo que eu falo, que é a parte mais política do texto, capítulo 8, a vinha é tudo isso junto, porque diz que Salomão tem a vinha dele, as mil vinhas dele, e eu tenho a minha só, que é a única, e tem o que mais me chamou, a virada de chave para mim foi quando eu estava estudando o capítulo 8, eu não vou lembrar agora qual versículo, deixa eu abrir aqui, no capítulo 8, no versículo 11, diz lá, O homem faz o convite, você que habita no jardim, os amigos desejam ouvi-la, deixe-me ouvir a sua voz, é muita coisa aqui para descompactar, mas quando eu descobri que esse Baal, Amon não existe, é um lugar simbólico para falar que Salomão, ele era o marido das riquezas, casado com as riquezas, a simbologia daqui que está querendo dizer é que Salomão representa essa figura em que o amor, os afetos foram corrompidos pelas riquezas do mundo, o amor é fruto de exploração, por isso que ele tem o harem, o harem é a exploração das mulheres ali, o amado do Cântico está dizendo, não, para mim, uma mulher só me basta, e basta na simplicidade, eu não preciso das mil mulheres, nem preciso da riqueza de Salomão, porque o amor, ele é tão forte, que ele sobrevive, ele resiste, a essas tentações que as riquezas e os poderes do mundo trazem, para que o amor seja corrompido e vire a exploração do outro, e isso é uma temática que está desde o capítulo 1, quando a amada fala que, olha, vocês menosprezam pela minha cor da pele, que é tão exótica quanto as tendas dos árabes, mas o meu caráter é nobre como as cortinas do Palácio de Salomão, então o Cântico, ele é essa celebração de um amor que não está materializado nas riquezas, como infelizmente a gente vê muito coaching por aí, que, ah, se você ama sua esposa mesmo, você se mata de trabalhar para construir uma conta bancária gorda, porque é isso que o homem faz e é prover, aqui o amor, ele é vivido na simplicidade e na verdadeira riqueza a nobreza de um caráter maduro, dos dois, de uma relação madura dos dois. Diante de todas essas reflexões, dá para a gente, então, entender qual é o papel do livro dentro do cânon, né? Um exercício que a gente poderia fazer, que aí já fala, não é meu, é do Tramper Longman III, seria ver o cânon sem Cântico dos Cânticos. Então, o próprio Tramper fala que se a gente tirasse Cântico dos Cânticos, a igreja e a sinagoga ficariam com palavras esparsas e quase exclusivamente negativas sobre esse importante aspecto da vida, que é o amor e a sexualidade. Só que esse livro dentro do cânon, que a gente já falou aqui, que a gente sabe que ele está no cânon assim há muito tempo, e pouquíssimas pessoas questionaram o seu pertencimento ao cânon, ele realmente traz para a gente essa dimensão e essa mensagem para a gente, que Deus está interessado em nós como pessoas completas. Então, não tem essa parte da nossa vida que Deus falar isso é menos importante e tudo mais. Na realidade, somos nós que compartimentamos a nossa vida e eu acho que muito do que a gente estava falando aqui, das diferentes interpretações e tudo mais, elas dizem muito mais respeito a nós, que a gente não consegue, a gente acha que o amor espiritual, o amor por Deus está em contradição com a nossa vida sexual. É a gente que acha isso, é a gente que divide as coisas, né? Mas, no linguajar bíblico, dentro da Bíblia, a gente percebe que a exaltação da vida sexual é muito espiritual também, né? Somos nós que dividimos essas coisas. É, e a Bird resgata isso também, né? Essa ideia de, ela valoriza essa questão, essa dimensão da vida, da pessoa, boa e, enfim, e como isso faz parte da vida humana, a sexualidade e essa igualdade também, acho que é muito legal o que ela fala, né? Um vai atrás do outro e tal e se deleita no outro e isso realmente é muito bacana. Gente, palavras finais aí sobre Cantares, sobre Aime Bird, sobre o que vocês quiserem falar dentro desse tema. Eu vou falar uma coisinha aqui rapidinho. Gente, nós não vamos concordar com tudo aquilo que a Aime vai enxergar no texto, justamente por causa daquilo que já foi dito aqui. É um livro poético, e, portanto, ele desperta mesmo a imaginação e é legal que ela mesma coloca na introdução dela, ela já fala, olha, provavelmente você não vai concordar com tudo, com tudo que eu vou encontrar, com tudo que eu vou enxergar. Então, assim, não se assuste porque você vai, vai ter muito da percepção dela que tem muito a ver com a história de vida dela, com aquilo que ela está, com o objetivo dela para o livro, né? Que eu comentei um pouco. Então, nem todas as conexões que ela vai fazer, talvez vão fazer muito sentido. Vai fazer, com certeza, você pensar um pouco mais a respeito desse livro, até mesmo a questão das intertextualidades. Então, eu acho que isso é muito bacana, isso é um ponto positivo, vai te fazer ter um olhar um pouco mais profundo para o livro de Cantares. E, principalmente, eu acho que a principal proposta dela é realmente a gente pensar a sexualidade, masculinidade, femininidade, todas essas coisas de uma forma mais saudável. E eu acho que isso é algo que nós estamos precisando urgentemente nas nossas igrejas. É, lembrando que ela está, ela até começa o livro trazendo essa discussão, né? Gente, onde a mulher, ela existe na cultura americana e que foi muito importada para o Brasil para satisfazer o homem. É essa cultura que foi perpetuada, inclusive, na igreja com versículos bíblicos e tal. E ela traz, assim, olha gente, eu também estou usando a Bíblia aqui e há um jeito de nós lermos e interpretarmos também. Então, isso é muito legal. E achei bacana essa escolha do Cântico dos Cânticos que ela usa justamente porque ele é uma celebração do amor, né? E eu acho que ela é feliz nessa escolha e, obviamente, como se trata, né, de algumas coisas alegóricas, tem coisas que ela fala e é, eu não iria por esse caminho, não faria essa interpretação. Mas também confesso que não sei qual interpretação faria, né? Então, talvez ela tenha até essa coragem de colocar a interpretação dela para fora e expor essa interpretação. Mas acho que o grande... Léo, eu queria que tu falasse uma coisa que tu falou da Bird em língua portuguesa, ele avança uma discussão que aqui no Brasil é muito pobre, né? Então, às vezes, para dar um grande salto, precisa começar a dar alguns passinhos, né? É, eu posso até puxar minha palavra final. Acho que ela vai ficar um pouco longa, mas vai ser a final aqui. Meu Deus, ainda bem que a tua mulher é editora e ela vai contar tudo. Mas, assim, a gente como mencionou essa questão dos papéis, né? E a Bird, eu acho que ela é muito feliz quando ela diz que se a definição do que é masculino e feminino ela está em papéis, a gente tem dois problemas. Tem o primeiro problema prático que é, bem, papéis podem ser assumidos e podem ser fingidos. Não tem a ver. Se eu dissocio o papel da pessoa, da pessoalidade, um papel pode ser assumido. E aí vem o problema mais profundo, que é as pessoas que falam dessa discussão de papéis, masculinidade, feminidade bíblica, elas querendo responder a um problema de movimentos, de algumas partes do movimento feminista mais radical e ao movimento transgênero, elas normalizam a forma de raciocínio que a sexualidade ela é dividida em papéis que podem ser assumidos, que não tem a ver exatamente com a nossa constituição física. Por isso que quando a gente vai ler atentamente o que o Conselho de Masculinidade Bíblica e Feminilidade Bíblica vai dizer sobre o assunto, eles acabam afirmando coisas que uma mulher que age dando ordens a um homem de forma muito enfática, ela age como uma mulher masculina. Para Amy Bird, e eu acho que ela é feliz, não existe isso. Mulher é mulher, cara. O quão de que uma ação vai fazer você perder a sua definição do que é ser mulher ou do que é ser homem. Existem ações que desafiam nossas convenções culturais do que um homem ou uma mulher deve fazer e a gente precisa lidar com isso, mas transformar as convenções culturais de papéis em uma norma bíblica é um salto gigantesco. E o livro do Cântico, a Amy Bird também é feliz nisso, ele aponta para um outro caminho para debater sexualidade, inclusive relacionamentos afetivos, que é o caminho da maturidade, entender que o corpo é uma dádiva, o corpo fala e eu preciso constantemente com a ajuda de Deus e com a ajuda de com quem eu me relaciono, principalmente se é um relacionamento de casal, com o esposo, com a esposa, a descobrir quem eu sou, o que Deus quer que eu faça no contexto onde eu estou, trabalhando dia após dia e daí a imagem do jardim. Apesar de tudo aquilo que a gente poderia discordar da interpretação dela do Cântico, eu vou resgatar uma coisa que eu acho que ela também foi feliz quando ela puxou um pouquinho da interpretação intertextual, é mostrar como que ao longo do Antigo Testamento, novo também, mas principalmente no Antigo Testamento, essa questão da maturidade de tomar do fruto do amor no tempo certo, você poder se dizer olha, eu sou o dono do meu amor, dono dos meus afetos e dou a quem eu quiser da forma apropriada, isso é uma forma de manifestação da ação divina nas nossas vidas. E um paralelo intertextual que para mim me chama a atenção é com o final do Cântico, que é no capítulo 8, em que a mulher fala isso, que os irmãos dela falam assim, olha, vamos proteger a nossa irmãzinha, que ela ainda é muito nova, vamos cercá-la de torres, e ela diz, não, eu sou como uma torre, eu sou uma mulher adulta, eu tomo minhas decisões, os meus afetos são meus e vou entregá-los a quem os quer, que é o meu amado, que me deseja, e volta naquela questão do jardim resgatado. Agora, por um outro lado, tem um capítulo em Ezequiel, Ezequiel 16, que é totalmente o inverso, começa de uma forma muito parecida, o noivo, que é Deus, encontrando a sua noiva, e essa noiva, ela tem uma história de abandono familiar, como começa o capítulo 1 do Cântico, essa noiva, ela tem uma história de raposa e se aproveitando das vinhas dela, de homens que se aproveitam dessa mulher, então eles se casam, ele enche de joias, como no Cântico, no capítulo 3 e 7, mas aí chega um momento em que essa mulher diz eu sou dono dos meus afetos, dou a quem quiser, então ela se relaciona com todo mundo, e o final dessa história de Ezequiel é que ao invés dos amantes aproveitarem a riqueza do amor, a mulher se empobrece porque ela dá tudo aquilo que tem para conseguir a confiança dos seus amantes que são homens violentos, então o texto, ele está usando essa imagem do amor que é desfrutado ainda na sua imaturidade e as consequências disso para falar das consequências do pecado de Judá e Samaria para com Deus, mas tudo isso sem passar pela discussão de que essa mulher pecou porque ela não foi feminina, este o amante pecou porque ele não foi masculino, não, a questão é de caráter, é outra coisa, é outra chave, e aí para eu terminar saindo dessa discussão de papéis, para mim eu queria ter muito conhecido essa compreensão do Cântico quando eu era adolescente, porque os ministérios de adolescentes e jovens falam de sexo, é tipo, pode ou não pode, agrada a Deus ou não agrada a Deus, ou teologia da prosperidade afetiva, espera que Deus vai te dar uma mulher, um marido que vai te satisfazer num nível exponencial, estratosférico, e a realidade não é assim, a gente já falou, é um amor que traz a renovação de Deus no meio de um vale cheio de espinhos, e a gente precisa de sensibilidade. Uau, Uau, Léo, muito bom, muito bom mesmo. Ana, sua palavra final? Eu acho que um dos pontos fortes também do livro da Amy Bird é quando ela fala do dom sincero do eu, quando ela fala do corpo como dádiva, que é justamente toda essa visão que se depreende do livro de Cântico dos Cânticos, e aí ela cita também as compreensões do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, e ela fala assim, se a gente entende que o nosso corpo é uma dádiva, isso alinha bastante com o que o Léo estava falando sobre o fato da mulher escolher dar o corpo dela e desse amor envolver doação. Até porque, por exemplo, essa é uma coisa que é bem contrária à nossa cultura de hoje. A gente parece que quer amar e quer ser amado por nós mesmos, né? Assim, pra gente se sentir bem, e aí quando eu não gosto mais eu vou e amo outra pessoa, e eu vou e amo outra pessoa, e é pra mim. Só que o amor de Cantares, ele é um amor que envolve primeiro a exclusividade entre o noivo e a noiva, e também doação, né? Então, essa questão que você ama as pessoas que estão ao seu redor, e aqui a gente não precisa falar somente de relacionamentos que envolvem sexo, mas também de amizade, de relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos familiares e todo mundo assim. Amar é dar, né? Então, quando a Amy traz a passagem, né? Que Jesus fala que este é o meu corpo, eu dou ele a vocês, que então o maior sinal de amor de Deus foi ele dar o seu corpo pra gente. Então, será que, quando eu pergunto, será que eu estou amando uma pessoa? A pergunta é, será que eu estou me doando pra essa pessoa, né? Então, eu acho que essa compreensão que a Amy traz é bem legal mesmo. A palavra final da palavra final. Uma coisa interessante que a Amy fala é a ressignificação de poder, né? Quando a gente pensa em poder, ela fala que não é poder sobre, mas é poder para. Justamente porque o amor, ele simboliza isso. Poder para amar, para se doar, para se submeter uns aos outros. Então, pra gente repensar realmente essas questões de poder. Então, acho que a reflexão é muito boa e muito necessária. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Gente, muito obrigado. Olha, que papo. E tem muita coisa para falar ainda, mas acho que a gente conseguiu dar um panorama aqui da interpretação sobre a hermenêutica de Cantares. Vocês têm que perceber que a gente, assim, sobrevoou, quase que, assim, um sobrevoo de... O que está lá em cima do céu? Lá em cima? Aquilo que o... É a visão do satélite. Satélite, exato. É do Elon Musk, entendeu? A gente fez uma teologia lá, Elon Musk, porque, galera, são mais de 2 mil anos de história e de recepção do texto, então, mas assim, a gente deu só aquele panorama bem satélítico. Como é que a gente poderia usar um nome aí, Léo? Um panorama estelar, né? Porque a gente olhou bem lá de cima e tal, só para vocês terem uma pequena compreensão. Mas foi muito bom, gente. Eu aprendi muitas coisas hoje aqui. Obrigado, Ana, obrigado, Cíntia, obrigado, Léo, pelas colaborações de vocês. Galera, se vocês terem insights sobre Cântico dos Cânticos, uma discussão séria sobre dignidade pessoal de homens e mulheres, sobre a questão da sexualidade e também da nossa espiritualidade, está aí o livro da Amy Bird, Reforma Sexual, da Thomas Nelson Brasil. Quero lembrar vocês que não ouviram os recados paroquiais. Poxa, ouve o recado paroquial aí, tem cupom de desconto, tá? Você quer comprar esse livro com 30% de desconto, vai lá ouvir o recado paroquial, tá bom? Pra você entender como é que usa o cupom, o link certinho. E quer estudar teologia reconhecida pelo Mac, vai na Fabapar e usa o cupom Bibotalque, tá bom? Eu explico mais lá nos recados paroquiais, volta lá e ajuda a nós. Lembrando que você não vai achar o e-book desse livro. Por quê? Porque é uma parceria com a Pilgrim e a Pilgrim é uma plataforma, é um app de e-books e audiobooks, ok? Então, como é uma parceria da Thomas com a Pilgrim, se você consome e-book, você tem que ser um associado da Pilgrim, ok? Mas compra aí a cópia física também, o link tá aqui na descrição deste BTCast em bibotalque.com e também no YouTube, Spotify, Deezer e demais plataformas, o link não vai, a gente ainda não conseguiu arrumar. Beleza? É isso! Obrigado mais uma vez, vocês são feras demais e a gente fica por aqui, volta na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus e semana que vem tem mais BTCast e também BT Papa. Este podcast foi editado por Bibotalque Produções.